E aí galera, finalmente, finalmente um peixe bom, peraí, 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 o príncipe voltou, da hora cara, da hora, da hora, vamos ver como é que eu faço aqui né, o sargo não põe a mão na boca dele né cara E eu não tenho alicate aqui, mas tá bom, essa é a realidade do pescador brasileiro Bom dia galera, diretamente de Ubatuba, monte de caiaqueiro aqui, coisa mais linda, eu meti o mago do sabiquim hoje, nada de saci hoje Se o ultralight não perdoa, imagina o sabiquim E aí Nery, beleza, tudo bem, beleza E aí os brinquedinhos Consegui chegar com ele, não tinha corda cara, aí eu fui ver que só tinha isso ali Ah, se não tinha nem corda Vou precisar daquela lá mano, eu não sabia Ah, com a traquinha Vamos descer os carros pra gente fotografar, senão a gente vai atrasar Ah, pode jogar aí que eu já me viro, valeu E aí galera, bom dia, ó, nem amanheceu o dia ainda hein, ó que lindo, ó Mais um encontro aí com a galera, olha só isso cara Esse é o meu, olha lá Esse aqui não grava não, vamos pular Bom dia pra você Fala, fala, tô brincando Bom dia A galera veio de longe hein Beleza Beleza E aí maluco, vai chorar hoje hein Direto de Carapicuíba, aliás ou na sul de São Paulo Ah, Itapserica É É Carapicuíba do lado de Barueri Carapicuíba do lado de Barueri Carapicuíba do lado de Barueri Corta, corta essa parte Não, vou cortar não E aí maluco, beleza? Bom dia, tudo bem? Tudo bem Aí a galera Não acaba mais a gravação cara? Pô, tem bastante gente hoje Caramba, vou contar os caiaques depois hein Você tocou bem hein, Olavo Dá um oi aí Gilberto E aí, beleza? Vamo nessa Só não vou dizer que esse torque Que é estreia Porque você já usou ele na represa né Eu já usei É, então não é estreia Daqui a pouco eu grave mais um pouquinho Não é somente Aí Foi O que é isso aqui? É roubar o dos pobres. Olha lá, roubar o dos pobres, rapaz. Hoje não tá fácil, mas estamos tirando leite de pé, charelete agora. A galera toda pescando no parcial, vamos ver se tá dando peixe. Olha, Marião, mostra aí, conta como é que foi a história do adesivo. Eu lá passou perto de mim, eu venho cobrando ele faz meses com o adesivo. Aí passou agora perto de mim, eu falei, sabe por que eu não pego peixe lá? Ele falou por quê? Eu falei, porque eu não tenho o seu adesivo. Aí ele me deu dois, olha aí, ó. Aí, ó, pegou. Não faz cinco minutos, né, que eu te deu adesivo? Deus do ultralight? É, Deus perdoa, ultralight não. Eu não sei o que peixe que é. É um charelete. É o salvador dos dedão. É. Aí, galera, finalmente, finalmente um peixe bom. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. O príncipe voltou. Aí, galera, ó. A Esquim MC, ó. É o sapinho holográfico. Bonito o sarbe, hein? Vamos medir ele mais ou menos. Vamos medir ele mais ou menos. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Nossa, que bagunça. Olha, gente, tem alicate pra segurar o peixe. Olha aí, ó. 36, mais ou menos. Pera aí que a gente não vai pegar o alicate pra pegar o peixe. Pera aí. Essa boquinha dele aqui, fio, tá muito cuidado. Deixa eu gravar aí, ó. Aí. Olha lá, pausa pra foto. Pausa pra foto. Assim, ó. Com a esquinha de frente. Da hora, né? Muito bom, Agenor. Melhor peixe pra mim do dia, cara. Tava difícil de pegar peixe bom hoje, mano. Olha, mas esse não ia escapar nem se ele quisesse. Bom, depois nós gravamos mais com isso aqui. Vai pra casa. Isso não vou soltar, não. Aí, galera. Olha o que que entrou aqui, ó. Isso aqui. Ai. Esse peixe aqui tá ameaçado. Esqueci o nome dele, mas vou colocar o nome dele escrito aí. Budião. É um budião. Tem dente e é afiado. Ele é muito liso. Não dá pra pegar na mão e soltar o anzol. Normalmente tem que ser com alicate mesmo. Pera aí, rapazinho. Joga água, não. Pera aí. Ó. Budião. Foi pra vida. Bom, gente. Hoje a pescaria tá muito difícil. Hoje não tá fácil, né? Eu peguei alguns chareletes. Mostrei um pra vocês. Peguei aquele peixe proibido. Que eu esqueci o nome aí de novo. Peguei o roubado dos pobres. Eu já tava desistindo de fazer a gravação hoje. E aí entrou esse sargo. Então agora deu uma animada de novo. Eu comi, ó. Uma bolachinha. De gergelim. E tomando um suquinho de uva. Pra hidratar aqui. O sol tá forte. Não tá tão quente, mas o sol tá forte. Vamos ver se a gente consegue pegar mais o peixinho. Se eu pegar eu gravo mais. Mas tá difícil. Não tá fácil. Olha o hamburezinho. Bora lá. Aí, ó. Olha o hamburezinho que bonito. Olha que bonitinho. Todo pintadinho, cara. Olha. Que grande. Bom, galera. Último peixe do dia. Opa. Flui o slow. MC. Último peixe do dia. Já são 16h40. Ó. Isso é um xarel. Esse não é xarelete, não. É xarel branco. Xarel olhudo. Sei lá. É xarel branco. Vai pra vida, meu amigo. Bom, galera. Hoje foi fraco de peixe, mas deu pra divertir. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Todos os comentários com coraçãozinho eu li. Eu não consigo responder a todos, mas todos que tiveram coraçãozinho eu li. Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Fiquem com Deus e boas pescarias. 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 O que é isso?